O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. E aí, pessoal? Vamos aqui nessa coluna aberta, né? Dar um giro pela Ásia Pacífica, especialmente porque tem muitas notícias da China. Novamente, essa coluna está sendo gravada antecipadamente, porque o programa já vai ficar enorme, então, para conseguir viabilizar a gente gravar na sexta-feira. Porque é importante lembrar isso, até por conta de muitos novos ouvintes, a gente, basicamente, a gente faz o programa quase ao vivo. A gente grava, edita, e quando eu digo edita é, basicamente, colocar as trilhas e tudo mais, e publica, tá? Então, é a gente... Por isso que muitas vezes, ah, mas a questão dos blocos podia vir simultânea, podia vir no arquivo, ah, já falaram de transcrição do programa e tal. A gente faz tudo, assim, muito rápido, tá? Então, para viabilizar a gravação, esse programa está sendo gravado anteriormente, esse bloco, melhor dizendo, e a gente vai falar do parlamento chinês, que encerrou sua sessão anual recentemente. A gente até comentou dessa reunião, não lembro se num programa de sexta-feira, ou se num dos programas com a Átila. E por 2.878 votos a favor, um contra e seis abstenções, a Assembleia Nacional Popular, a Assembleia Nacional do Povo, tem as traduções, aprovou a nova lei de segurança nacional da China. Qual é a racional dessa lei? Olha, a China precisa de uma lei que se aplica a todo o território chinês, a toda a China, e nesse caso, inclui Hong Kong, tá? Esse ato do parlamento é importante deixar claro. Esse ato do parlamento é autorizar uma lei nesse sentido, que formalize os itens da lei para impedir a subversão, o terrorismo, o secessionismo, bem como a interferência estrangeira. Então, assim, é importante deixar claro que não é que tem uma nova lei valendo a partir desse momento. É, o parlamento autorizou a nova lei de segurança nacional, cujo texto ainda será formalizado com as diretrizes desses objetivos, digamos assim, que eu citei. Então, o que isso quer dizer? Pode querer dizer qualquer coisa, esse é o ponto. Porque quando você usa o termo subversão, subversão é o grande coringa de todo o regime autoritário. E isso daqui não é uma referência velada à ditadura brasileira, uma referência explícita, tá? Quando você coloca subversão, o termo subversão significa de baixo para cima, inverter a ordem. Então, o que é subversão? Numa visão, por exemplo, nós temos muitos ouvintes que são integrantes das Forças Armadas, ou são policiais militares. Subverter é o sargento recusar a ordem do coronel, ou então o sargento querer dar ordem para o coronel, alguma coisa desse tipo. Ou seja, em alguns ambientes, em ambientes hierárquicos, e aqui eu dou exemplo das Forças Armadas, porque é o mais óbvio, né? Mas todo mundo lida com alguma maneira, com hierarquia num ambiente de trabalho, enfim. Então, em alguns ambientes, essa questão hierárquica, ela é apropriada, necessária, normal. A grande questão é quando uma lei, como esse caso, coloca subversão como uma noção que deve ser aplicada a toda a sociedade. Por quê? Porque, novamente, é muito difícil você definir um ato de subversão. Se você tiver ali a má vontade suficiente, qualquer coisa é classificada como subversão. Então, poxa, esqueci de pagar a minha conta de luz. Pô, aí venceu. Então, você está subvertendo a autoridade da empresa que fornece energia elétrica. Estou dando um exemplo esdrúxulo de propósito. Porque você colocar que é uma lei para impedir a subversão, isso quer dizer que pode ser qualquer coisa. Então, isso é, por um lado, preocupante. Por outro lado, reforça o que eu falei da gente esperar qual vai ser o texto final da lei. Eu sempre falo isso da gente esperar qual é o texto final. Ler sempre que possível. Ir além da manchete. Esses comportamentos saudáveis. Então, quando a gente vê ali essa questão de subversão, terrorismo, secessionismo, e ela vai valer para Hong Kong, aí nós temos questões particulares em relação à China e Hong Kong. Por quê? Primeiro, breve recapitulação. Hong Kong foi perdida pelo Império Tsing aos britânicos depois da Primeira Guerra do Ópio, em 1842. Depois da Segunda Guerra do Ópio, em 1898, os chineses tiveram que ceder outros territórios. Inicialmente, Hong Kong era a ilha, a ilha de Hong Kong, e teve que ceder os chamados Novos Territórios, que são os territórios ali da Bahia de Hong Kong, por 99 anos, ou seja, até 1997. A gente já fez essa recapitulação em alguns momentos, a gente tem um programa que deve ter sido, sei lá, uma hora só sobre Hong Kong, vai lá no site do Chadrezerbal, Chadrezerbal.com, dita lá Hong Kong, vai ter um monte de coisa. E, antes da devolução, da cerimônia de devolução em 97, China e Reino Unido assinaram um acordo em 84, 1984, que foi quando foi criado o mecanismo de um país, dois sistemas, em que a China era obrigada a reconhecer a autonomia legislativa e judiciária de Hong Kong por um prazo de 50 anos. Ou seja, até 2047, Hong Kong, todo o território de Hong Kong, tem autonomia. Por isso que Hong Kong tem o parlamento próprio, que recentemente teve eleições, que a gente comentou aqui também. Quando a China faz essa lei e diz que ela vai valer para Hong Kong, a China, o governo de Pequim, obviamente não vai dizer que, olha, a gente está passando por cima da autoridade Hong Kong. O que eles vão dizer é, olha, essa daqui é uma lei que vale para a nação inteira, essa daqui é uma lei de segurança nacional. E Hong Kong, em temas de defesa, em temas de política externa, não tem essa autonomia, essa autonomia é interna. Mas Hong Kong não tem, por exemplo, um exército próprio, Hong Kong tem a polícia própria. E a gente já vai falar dessa questão policial. Então, a China vai falar, olha, não, isso aqui é uma lei nacional, isso aqui é uma lei em relação à defesa do território, em defesa da segurança da nação, do Estado. E a gente não está passando por cima da autonomia de Hong Kong. A gente só está fazendo uma nova lei. Isso ficou muito claro quando um diplomata chinês chamado Xie Feng, que é o representante do Ministério das Relações Exteriores Chinesas em Hong Kong. Ele estava dando uma coletiva de imprensa sobre essa nova lei e perguntaram para ele, olha, em Hong Kong as regras para a imprensa são diferentes do que no restante da China. Elas vão continuar as mesmas? E ele respondeu, claro que vai, liberdade de imprensa em Hong Kong vai continuar igualzinha, desde que ela não seja usada como pretexto para atacar a segurança nacional. Então, assim, é o tipo de declaração que, novamente, se você manobrar direitinho, você consegue colocar qualquer coisa nisso. Então, ah, o jornal atacou a segurança nacional, fecha o jornal, ou então expulsa o jornalista, ou então, enfim, vocês entenderam o ponto aqui. Então, é tudo muito abrangente e uma lei de segurança muito abrangente é muito complicada. Aí eu falei da questão policial. A nova lei também implica que o governo chinês, quando necessário, poderá estabelecer operações das agências nacionais de segurança em Hong Kong? Novamente, quando necessário? Quem define o quando necessário? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Segundo, agências nacionais de segurança, ou seja, a jurisdição de Pequim, a jurisdição de Hong Kong, desculpem, ela vai poder ser, ter interferência de Pequim? a polícia de Hong Kong, que é civil independente de Pequim, ela vai sofrer interferências ou então ela vai ficar em segundo plano quando as polícias chinesas, que são militares, ou então até mesmo as forças militares chinesas sejam usadas quando necessário para evitar o problema de separatismo, subversão ou terrorismo? Então, novamente, o diabo mora nos detalhes. Aí, quando a gente fala, por exemplo, de separatismo, tem uma questão muito particular de Hong Kong, que é, durante os protestos contra o governo chinês ou contra a nova lei de segurança que não passou no parlamento de Hong Kong, muitos manifestantes empunhavam a bandeira do antigo território britânico de Hong Kong, que vai ter lá no canto superior esquerdo, inclusive, a bandeira do Reino Unido, da União Jack. Então, um manifestante bradar essa bandeira, ele vai poder ser visto ali como um separatista ou uma interferência estrangeira? Então, aí você vai poder prender o cara. Se a gente quiser fazer algumas analogias com o Brasil, por exemplo, durante alguns períodos da nossa história, os estados não tiveram mais bandeiras, porque isso era visto como algo antinacional. O caso mais explícito disso talvez tenha sido durante o Estado Novo, que você não tinha as bandeiras dos estados. Então, seria visto como separatismo. Então, é sempre muito tênue essa questão. Então, essa nova lei de segurança, ela abre essas possibilidades e aí, a partir disso, abriram-se outras três questões. A primeira delas é que o governo dos Estados Unidos, via o seu secretário de Estado, Mike Pompeo, o Sesc Pompeia, disse que nenhuma pessoa razoável pode afirmar hoje que Hong Kong mantém um alto grau de autonomia da China, dados os fatos locais. E aí, posteriormente, mais recentemente, o governo dos Estados Unidos, o governo do Donald Trump, o presidente, determinou que os Estados Unidos não mais reconheceriam o status especial de Hong Kong. O que isso quer dizer? Por conta dessa autonomia, quando os Estados Unidos faziam relações comerciais, relações econômicas, financeiras, com Hong Kong, não passava pelas mesmas regras da China. O que isso quer dizer? Num período ali de sanções ou de barreiras tarifárias, essas barreiras que os Estados Unidos impôs à China não valiam para Hong Kong. Então, os Estados Unidos falaram, olha, a gente não vai mais reconhecer o status especial de Hong Kong. E aí, tem um possível impacto, vou dizer que um temor, porque é uma coisa que ainda não dá para mensurar, de um grande choque econômico em Hong Kong, porque Hong Kong é um grande hub portuário e comercial, além de um centro financeiro. Então, você tem possibilidades de menor atividade comercial, possibilidades de fuga de capitais do sistema financeiro. Então, lembrando, um dos maiores bancos do mundo tem origem em Hong Kong, inclusive. Então, existe esse temor. Por um lado, é importante lembrar, inclusive, que a China não acharia isso todo ruim, porque um dos motivos da lei de segurança em Hong Kong para o governo chinês é fiscalizar melhor o sistema financeiro de Hong Kong, dizendo que Hong Kong é usada para lavagem de dinheiro, para transferências ilegais, para encobrir o dinheiro de tráfico de drogas, de tráfico de pessoas, de tráfico de órgãos. Então, por um lado, também não seria de todo ruim para todos envolvidos. E, além disso, dois dos principais bancos de Hong Kong deram apoio à nova lei chinesa, ontem. Ontem, eu digo, dia 4 de junho. O HSBC, o grande banco que eu citei, e o Standard Shattered, que é um banco também grande britânico, que também tem sede, subsede, alguma coisa assim, em Hong Kong. Bancos japoneses mencionaram que podem diminuir suas operações em Hong Kong, mas, tanto o HSBC e o H do HSBC é Hong Kong, quanto o Standard Shattered disseram que apoiam essa nova lei. Então, essa é a primeira questão. possíveis impactos econômicos. A segunda questão é dos possíveis impactos em relação à nacionalidade. O que eu quero dizer com isso? Pelas leis, pelo acordo de 1984, os cidadãos de Hong Kong que até 2007 pediram um passaporte britânico como cidadãos de Hong Kong, eles podiam receber esse passaporte. até 2007 eles podiam pedir e até 2007 quem já tivesse esse passaporte ele continuaria valendo desde que você renovasse. Então, no auge mais de 3 milhões de pessoas tinham esse documento que é um passaporte do Império Colonial Britânico. Hoje são cerca de 300 mil porque muita gente deixou de pedir, muita gente não foi renovando e tudo mais. então hoje são 300 mil detentores de passaporte de Hong Kong que tem nacionalidade britânica e o Reino Unido, o governo do Reino Unido disse que, olha, com essa nova lei chinesa, primeiro, a gente está estendendo o prazo desses passaportes. Então, caso uma pessoa esqueça de renovar ou tenha problemas de renovar por conta de alguma crise diplomática ou por conta do coronavírus, eles estão automaticamente estendidos. E segundo, o governo do Boris Johnson disse que, dependendo de como seja a nova lei, o governo britânico vai dizendo que, olha, a China não cumpriu o acordo de 1984, então nós vamos, entre aspas, voltar atrás também parte do acordo e possibilitar que as outras 2 milhões e meia de pessoas que não renovaram seus documentos, não pediram seus documentos nos últimos anos, possam voltar a pedir. Isso significa que até 3 milhões de cidadãos de Hong Kong vão poder legalmente imigrar para o Reino Unido e seus territórios. 3 milhões de pessoas se trata de praticamente metade da população de Hong Kong que é de 7 milhões e meio. E tem um outro detalhe que é esses 300 mil que tem os documentos que tem o passaporte são estimados que são a grande maioria deles de alta escolaridade ou capacitação profissional ou seja seria uma perda de mão de obra qualificada e uma fuga de cérebros uma possível fuga de cérebros dependendo de como seja o texto da nova lei chinesa e o governo britânico como disse protestou disse que a China não está cumprindo o espírito do acordo de 84 que é vinculante que foi depositado nas nações unidas e falou olha se continuar desse jeito a gente pode também retroativamente expandir o prazo ali é uma questão de prazo legal não é nem retroativamente desculpem o pessoal do direito talvez fique bravo comigo por uma outra imprecisão de ter mas é basicamente falar olha aqueles 3 milhões que poderiam ter o nosso passaporte a gente vai poder voltar a fornecer passaporte pra eles e vão poder vir aqui pro Reino Unido vão poder ficar aqui porque vocês não estão cumprindo o acordo de vocês e o Boris Johnson falou a China prometeu que iria respeitar o modo de vida de Hong Kong e não está cumprindo essa promessa então fica aí essa relação o terceiro ponto em relação a essa nova lei de segurança ele acabou se concretizando já parcialmente que foi o seguinte o parlamento de Hong Kong aprovou uma nova lei que criminaliza o desrespeito ao hino nacional chinês por quê? porque muitos manifestantes estavam por exemplo em eventos esportivos vaiando o hino nacional chinês a marcha dos voluntários ou então cantando por cima o glória a Hong Kong que é uma música que é uma espécie de hino dos manifestantes pró Hong Kong digamos assim então o próprio parlamento de Hong Kong acabou aprovando essa nova lei incluindo a retirada de um parlamentar que estava protestando durante a sessão e aí chamaram seguranças para tirar o cara lá eu não achei o nome dele então retiraram ele da sessão então assim é algo para a gente ficar de olho porque é algo que pode ter um impacto muito grande nas relações entre China e Estados Unidos entre China e Reino Unido a China vai dizer que é uma interferência a assuntos internos chineses certamente não sei quais outras atitudes os chineses poderiam tomar então é algo para a gente ficar de olho mas é importante deixar claro que o que o parlamento chinês foi autorizar uma nova lei mas o texto dessa nova lei ainda não está pronto tá bom agora a gente vai passar aqui por algumas outras notícias até porque já deu 20 minutos daqui vocês já devem estar saco cheio de me ouvir mas que é o seguinte além de tudo isso o governo de Hong Kong proibiu a vigília na madrugada que pra gente é do dia 4 pro dia 5 de junho a vigília em Hong Kong em homenagem aos mortos do massacre da Praça da Paz Celestial segundo o governo de Hong Kong isso é por conta da pandemia do coronavírus por conta do distanciamento social enfim pela mesma razão que eles que o futebol está suspenso mas muita gente também diz que olha a vigília está sendo proibida por conta do cenário político por conta da repressão dos manifestantes por conta da discussão da autonomia de Hong Kong então muitos manifestantes fizeram a vigília de qualquer maneira inclusive com ali algum certo distanciamento todo mundo de máscara no Victoria Park de Hong Kong ao mesmo tempo também tiveram gritos e cantos pedindo por autonomia ou pedindo até por independência de Hong Kong não teve uma um ato repressão da polícia alguma coisa assim pelo menos até o momento que eu estou gravando aqui esse áudio são seis da manhã do dia cinco de junho então se teve alguma coisa talvez tenha sido depois ou então ainda não vi a notícia mas realizaram a vigília mesmo assim falando em coronavírus o governo dos Estados Unidos determinou que a partir dos dias do dia dezesseis de junho empresas aéreas chinesas não vão poder realizar linhas de voos para os Estados Unidos e o que isso tem a ver com o coronavírus atualmente não tem voos entre China e Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos alega que o governo chinês não aceitou chegar num acordo num parâmetro comum para que os voos entre os dois países possam ser retomados por conta do coronavírus foi a pandemia que paralisou todos os voos então os Estados Unidos falaram o governo dos Estados Unidos falou olha já que a China não entrou em acordo com a gente não quer entrar em acordo com a gente segundo o governo dos Estados Unidos então a partir do dia dezesseis de junho as empresas aéreas chinesas também não vão operar nos Estados Unidos ainda em relação a China e o coronavírus sai uma matéria na Associated Press que conseguiram diversos documentos da OMS da Organização Mundial da Saúde que a China atrasou em enviar as informações sobre o novo coronavírus para a OMS é uma matéria bastante extensa do dia três de junho o título é China Delay Releasing Coronavírus Info é engraçado que eu falei China mas falei coronavírus deveria ter falado coronavírus que nem a Cardi B Frustrating W-H-O a World Health Organization Organização Mundial da Saúde caso você não compreenda em inglês você vai lá usa o Google Tradutor mesmo lê tem problema não se é para se afogar que seja na informação então eu vou pedir aqui no áudio inclusive para a Carol deixar linkado lá no site do Xadrez Herbal xadrezherbal.com lembrando a Carol ela nos ajuda ela é nossa ouvinte ela nos ajuda todo post todo podcast depois de uns dias uns dois dias mais ou menos às vezes até menos se vocês entrarem lá no site Xadrez Herbal vai estar a minutagem de cada bloco e as dicas culturais e as principais referências do programa tudo linkado tudo mastigadinho para vocês tá então assim agradeçam a Carol e quem quiser estará lá linkada essa matéria ah mas Felipe você não vai comentar essa matéria eu vou comentar na segunda-feira quando a gente gravar o programa com o Átila para saber direito o que essas informações significavam tá bom ainda em relação a China e medicina nesse caso o governo chinês também quer quer propor uma lei que vai banir que pode banir afirmações falsas sobre a medicina tradicional chinesa vamos ver direito como é que vai ser essa lei agora vai ser interessante a quem vai se aplicar ela porque por exemplo umas duas ou três semanas atrás a China mandou uma nota uma carta de repúdio ao jornal Guardian o jornal britânico porque o Guardian fez uma matéria é um assunto que a gente já condenou aqui antes já comentamos aqui antes também de como a China hoje a demanda chinesa melhor dizendo por insumos da medicina tradicional chinesa acaba estando diretamente ligada a comércio ilegal de animais silvestres exploração de enfim de marfim esse tipo de coisa então tem questão do tigre a barbatana de tubarão rinocerontes então o Guardian recebeu essa nota de repúdio com essa nova lei quais seriam outras consequências não sei dizer e finalmente para a gente fechar sobre a China mas a gente ainda vai falar de relações com a China mas para a gente fechar a China o governo chinês disse que determinou melhor dizendo disse determinou que casais que pedirem o divórcio terão que passar por uma um período de carência digamos assim de 30 dias então o que que isso quer dizer né ah eu quero né me divorciar da minha esposa do meu marido olha tá bom então vamos fazer o seguinte vocês vão pra casa vocês vão continuar casados vocês vão continuar a vida de vocês e daqui a 30 dias vocês vão voltar aqui e dizer se querem mesmo tá segundo o governo chinês seria para conter né um aumento da taxa de divórcio porém eu também achei interessante né pelo momento porque assim uma coisa que vai acontecer em todos os países a pandemia vai causar um verdadeiro abismo né um verdadeiro gargalo nos sistemas jurídicos né então vai ter um monte de divórcio vai ter processo de guarda vai ter questão de aluguel de inquilino então assim o que vai ter de processo de tudo que é coisa por conta da pandemia né vocês podem imaginar né inclusive a gente tem muitos ouvintes aí do direito inclusive né sempre faço questão de frisar isso um dos mais respeitados juristas brasileiros é nosso ouvinte professor Medina um abraço pra ele então eu não consigo desvincular uma coisa da outra né que a China tá falando olha em vez de pedir o divórcio né aí tá do saco cheio por conta da pandemia né brigaram enfim fica um mês aí pensando na vida é bom deixar claro que casos de violência doméstica não serão afetados por isso tá então se a a mulher chinesa chegar e falar olha quero divorciar do meu marido ah porque vocês brigaram na pandemia porque a pandemia não porque ele me agrediu durante a pandemia ah então ok então vamos processar o divórcio normal tá é bom deixar isso claro também e em janeiro de 2021 vai entrar em vigor o primeiro código civil chinês separado né das outras legislações que vai regular casamento adoção herança todo esse tipo de coisa tá bom então fechamos aqui sobre a China mas ainda vamos falar de relações com a China por quê porque nós vamos para a Austrália ah filipo a Austrália é na Ásia na Oceania tudo bem por isso que o bloco é a Ásia Pacífica tá a gente tá ali na Ásia Pacífica ah e na Austrália um estudante da Universidade de Queensland chamado Drew Pevlow ele tem 20 anos de idade ele é aluno do curso de filosofia ele foi suspenso por dois anos tá pela ah pelo Senado tá da Universidade né pelo colegiado ali da Universidade segundo o Chancellor né da Universidade que seria uma espécie de reitor né mas não como um reitor universitário brasileiro que tem mais autoridade executiva né o Chancellor ele é ali ele é digamos assim uma um chefe de estado parlamentarista digamos assim da da Universidade tá é então o Chancellor da Universidade o Peter Varghese disse que considerou a punição excessiva tá ele é um diplomata aposentado inclusive que nasceu no Quênia tá e eu achei isso muito interessante é tudo isso achei via Google é claro nunca tinha ouvido falar nele até esse momento e ele disse que achou a punição muito forte e o que que isso tem a ver com a China a punição é decorrente de um dossiê de 186 páginas que acusou ele de 11 episódios de misconduct né de indisciplina vamos dizer assim né má conduta má comportamento né porque ele é um ativista pró Hong Kong no campus ele fez várias denúncias deu entrevistas né sobre as relações sobre os elos entre a Universidade de Queensland e o governo chinês tá o o Ministério da Educação Chinês financia quatro cursos na Universidade de Queensland tá e ele fez essas denúncias deu entrevistas participou de protestos a favor da 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 autonomia de Hong Kong tá segundo também o Google tá é uma universidade em que dois laureados com Nobel estudaram lá e eles têm relação com a vacina contra o HPV tá uma universidade fundada em 1909 é e ela tem recebido muito dinheiro chinês recentemente e aí ele tanto o aluno né quanto pessoas que defendem ele estão dizendo que olha na verdade ele tá sendo calado por pressão chinesa porque assim o que ele fez no campus não foi diferente de qualquer outro estudante que participou de um protesto alguma coisa assim o problema é que ele tocou ali no ponto no nervo digamos assim das relações da universidade com a China e de fato você receber uma punição por fazer um protesto pacífico num campus universitário isso é inconcebível se tem um lugar em que você pode poder protestar é um campus universitário então de fato meio meio esquisita essa história aí agora a gente vai passar aqui quatro notícias na Austrália depois outras duas do Pacífico uma delas é que uma corte em Jerusalém determinou que a ex-professora Malka Leifer ela pode ser sim julgada e extraditada por 74 casos de abuso sexual o que que você tem a ver ela é uma cidadã australiana que cometeu esses 74 casos de abuso sexual quando ela trabalhava numa escola ultraortodoxa judaica em Melbourne ela tem nacionalidade israelense e ela fugiu para Israel e aí essa corte em Jerusalém determinou que ela poderia sim ser extraditada porém o ministro da justiça de Israel tem que aprovar a extradição e o governo australiano celebrou a decisão welcome the decision e disse que espera que ela seja extraditada até o fim do ano a outra notícia é que uma corte australiana determinou que mais de duzentas cartas da correspondência entre a rainha Elizabeth segunda e o então governador da Austrália John Kerr sejam reveladas ao público vejam só que é importante que esse tipo de documento costuma ficar arquivado costuma ficar selado por duas questões primeiro por ser um documento de estado e segundo por ser um documento do monarca então e a rainha Elizabeth segunda está viva e qual a origem disso qual a origem dessa decisão foi uma crise política em 1975 quando o primeiro ministro da Austrália chamado Gow Whitland ele que era do partido trabalhista ele foi substituído pelo governador por um representante do partido conservador a justificativa do governador e quem é o governador o governador da Austrália do Canadá da Nova Zelândia é o representante da coroa naquele reino naquele domínio então assim o governador da Austrália ele age como representante da rainha o governador do Canadá age como representante da rainha e por aí vai em 75 o governador alegou que ele não conseguiu aprovar o orçamento nacional e recusou uma nova eleição e aí o governador geral falou olha já que você não conseguiu aprovar o orçamento e você não quer uma nova eleição então eu estou te tirando e vou colocar o cara do outro partido do partido liberal não foi nem do partido conservador Malcolm Fraser e isso até hoje é considerado um assunto sensível na Austrália porque foi visto como uma interferência direta da coroa foi visto como uma interferência de Londres nos assuntos políticos australianos e aí por 6 a 1 a corte determinou que essas 200 cartas possam ser consultadas para como parte de um processo sobre essa substituição o pedido veio de uma historiadora a Jenny Hawking que é da Western Sydney University que escreveu uma biografia do Goatland e ela disse que olha tem que colocar jogar luz nesse assunto foi uma crise política muito importante tudo mais fez esse pedido foi autorizado ainda na Austrália a gente vai falar de violência policial nesse programa a gente vai falar de questões raciais e na Austrália a New South Wales Police um policial e duas policiais de New South Wales foram afastados e colocados sob investigação por conta de imagens que mostram eles agindo com força excessiva em relação a detenção de um garoto aborígene o garoto e quando eu digo garoto é garoto mesmo ele é menor de idade aparentemente ele tem 16 anos de idade e ele foi jogado no chão o policial ficou em cima dele e ele ainda teria sofrido um empurrão na face ou seja um tapa também na Austrália finalmente só pra constar já que muita gente mandou essa notícia mandou esse vídeo o premier Scott Morrison estava dando ali uma entrevista ontem do dia 4 de junho e aí um cara um morador saiu e falou pro primeiro ministro e pra imprensa ô pessoal vocês podem fazer as coisas de vocês aí fora da grama eu acabei de replantar a grama e assim é curioso porque a situação é curiosa mas foi tudo muito educado foi tudo muito de boa o próprio primeiro ministro deu dois passos pra trás pediu desculpas falou pros jornalistas darem um passo pra trás também fizeram um joinha pro ar e tudo mais mas assim é curioso porque tá lá o primeiro ministro falando com os repórteres o cara sai da casa dele e fala ô vocês podem conversar um pouquinho pra lá acabei de replantar aí sai da grama e como muitos de vocês mandaram essa notícia também comentando pra gente fechar nosso bloco Ásia Pacífico sai um relatório do comissariado da ONU pra direitos humanos que é dirigido pela Michelle Bachelet dizendo que o governo das Filipinas está usando de execuções extrajudiciais de forma disseminada e sistemática tá porque o governo do DERTE basicamente disse que qualquer pessoa relacionada ao uso não apenas ao tráfico mas também ao uso de drogas possa ser morta de forma basicamente impune pela polícia os números os números oficiais são de 8.663 mortes desde 2016 os números verdadeiros são especulados em até 25 mil pessoas e finalmente a irmã do Kim Jong-un pediu ao governo sul-coreano para parar para deter as organizações as associações civis que enviam balões rumo a Coreia do Norte a gente já comentou sobre esses balões antes e por quê? porque no último mês no final de maio um grupo de sul-coreanos que inclui também pessoas que vieram da Coreia do Norte eu já falei que eu não gosto do termo desertor pode ser asilados da Coreia do Norte o termo desertor é um termo militar então asilados da Coreia do Norte e pessoas da Coreia do Sul mandaram meio milhões de balões com panfletos criticando o programa nuclear norte-coreano e criticando violações de direitos humanos na Coreia do Norte e aí você pergunta mas o que tem a ver Felipe? porque o balão ele em alguma hora vai cair vai estourar sei lá e aí um norte-coreano vai pegar aquele panfleto e vai ter acesso àquela informação ou a uma informação diferente daquele que ele teria normalmente e ela pediu para o governo sul-coreano que parasse com esses balões de propaganda então é isso vamos tocar o programa depois desse bloco gigantesco